Se não se inscreveu ainda nesse canal, não se inscreve aí, mano. Tu é bem gay, né, mano? Tá ficando doido? Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Sei lá, mas se inscreve no canal Que logo menos vai estar saindo um bocado Enfim, eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são foda Tamo junto